Saudações pessoal, vamos para mais uma partida de Hit Pedal to the Metal, modo Arena, no board game, Arena. Vamos ligar o painel. Eu sou o primeiro, horrível. Vou fazer o básico aqui. Não vou gastar aquecimento à toa, só tem 3 na mão. Tá tudo no descarte, metade foi pro descarte. Andando o 7. Passando. Deixa eu opar tudo isso daqui. Por quê? Porque eu quero que venham minhas cartas de garagem, quero que chegue logo nesse momento. Vou descartar tudo. Bem, acabei ficando pra trás aqui. Só vou colocar esse aqui, porque aqui é um 4, então eu ando 5, não vou gastar aquecimento. Eu tenho um impulso, por acaso alguém tiver parado aqui, a adrenalina, né? E eu vou descartar tudo depois. É, vamos lá, vamos ver 5 espaço. Eu acabei perdendo a carta de garagem, que eu não queria. Não adianta fazer o impulso, ou a adrenalina, então eu não vou torrar nada. O povo tá torrando aquecimento. Quero ver, mas eles vão fazer isso aqui agora. Vamos passar. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Parabéns pro povo, né? Temos 2, 1, 2, 1. O verdinho conseguiu dar um jeitinho, usou mais 2 aqui. A cor virou. Mas ele vai ter que pagar um monte. Não, não vai ter não, vai rodar. Rodou. Vamos andar meu 6 básico. Vamos pegar a minha adrenalina. E vamos passar nenhum descarte. Vamos para a próxima rodada. E não veio o aquecimento de novo, né? Coisa linha. Me complica. Complica, complica. Posso andar aqui, ó. Andar aqui. Depois eu vou me virar ali na próxima. Vai ser 6 pra mim na próxima. E o que vai dar? Muito bom, verdinho. Conseguiu andar 2, me ajudando. Então agora eu vou pelo menos andar 4. Move 2. Passa. Move 2. Isso é muito bom pro curva pra mim. Esse aqui eu vou acabar usando na reta. Né? Não descarte. Vamos bem ao aquecimento. Precisa ter um pouquinho de sorte. Isso. É. Agora também eu vou falar, viu? Clicou aqui. Isso aqui eu não posso fazer. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Que adoro que eu dei na carta, hein? Eu tenho um bônus ainda de impulso. A chance de tirar um 3 e um 2. Ou um 3 e um 4 é grande. Então vai ter que ser assim mesmo. Eu só não posso tirar esse 1, 1, que eu tenho 10% de chance de tirar. Então vamos lá. Ufa, deu certo. Virou um 2. E depois ainda tem um azulzinho na minha frente. Não vou nem pagar nada. Que bom. Vamos jogar 2. Ah, é 4 ou 3? Não. Tá bom. Tá muito bom. Vou mover 2 espaços. E obviamente nenhum descarte. É. O meu mais vai ser fraquinho. Esse aqui é 5. Começando a pensar na ideia de... Ah, eu vou fazer isso mesmo. Dá 8 com 5. 13. Agora vem o aquecimento porque eu não quero, né? Tem que vir alguma coisa depois. Eu vou fazer isso. Uns 4 não adianta, né? Não porque eu quero que os 4 volte pro baralho de novo. Então assim ele gasta só 3. Isso. Isso aí. 2, 2 e... Não veio. Um hit. A gente ficou no baralho. Bom ou ruim? Não sei. Acho que é bom. Passar. Não posso pegar esse imposto de jeito nenhum. Nenhum descarte. Agora vem o hit. Embaralho tudo. É, agora vamos ver o que os 5 mais vai dar pra mim. Nossa. 1, 4, 3, 4. É bom. Tá bom. 5 espaços. Opa, vou pegar um vácuo ali. Passar. Move dois espaços. Descartar esse 1 aqui. Nossa. É o que eu tô vendo aqui, né? 4, 4, 3, 3, 1. É isso aí. É a terceira marcha. Passar da curva. Tranquilo. Vou ter que pagar dois aquecimentos. 7 espaços. Passar. Vamos descartar esse aqui. Tchau. É. Que mãozinha azarada, hein? Só veio com arca baixa. Vou fazer isso aqui pra esfriar um. Que coisa, hein? Que legal, hein? Três espaços. Sorte que tem um uso de graça aqui. Três. Opa. Dei sorte. Bora lá. E um descart. Que legal, né? Vou andar um só mesmo, tá bom? Perfeito. Passar a curva que eu preciso. Mudando de ideia. Deixa eu mandar um 5 aqui. Eu pago 4 aquecimentos. Eu vou ter 4. Eu vou zerar. E... 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 E se eu não dar esse aqui? Oito, é possível? É possível. Que pena, né? Não tô dando sorte. Não vou dar soma mesmo. Boa aí, esse cara não. Andando 1. Esfriando 2. Eu quero que venha bastante cartas na mão. Se 4 eu vou segurar dessa vez. Desse jeito, não. Outras cartas. É, eu tinha que ter feito aquilo que eu ia pensar mesmo. Que ele usou 2 e pegou um monte de barco. Mas calma que tem 3. São 3? Bom... É, aqui eu tô em 4. Eu tenho... Adrenalina. Eu vou usar isso aqui. Que no final das contas, tudo dá pra resolver. Eu acho. Vamos lá. Um 3 e... Um 4. Nossa, cara. Que tristeza, hein? Ha! Não vou pegar, né? Vou pegar mais um. Fora. Passar. Descartar esse 2 aqui. Bem, só tem uma carta no deck. E é um 4. Então eu vou andar 11 aqui. De calma, de boa, tranquilidade. Andando 11. Passar. Tchau, passou tudo aqui. E o que vem agora, né? Vamos lá. O que vai dar esses mais aqui? Vamos andar com os meus mais. 4. 4. 3. 3. 4. Foi perfeito. Nossa. O que que é isso? Foi o máximo. Vou pegar o impulso. Não, né? Vou pegar a terceira marcha. Isso aí. Que engraçada a situação, né? Que esse monte de 2 e 1 não volta. Então eu vou. Vou andar em quarta marcha nessa curva aqui. Porque eu vou vir 2 e 1 na mão. Isso aqui tem 3 hits no deck. Acabar vindo os 3, eu vou ficar com 5. Aí eu vou andar 4. Não dá não. Eu vou ter que andar isso aqui. Não tem jeito. Vou pegar o meu último aquecimento. Que tristeza. Passar. Nenhum descarte. Óbvio. Já vi um monte de 1 na minha mão. Se eu descartar esse aqui, eu pego 4. No mínimo, o outro 1. Então eu vou descartar uma carta. Que tristeza, hein? Isso. Vai lá. Não é o 3 hit. Nossa, que desespero. Olha que engraçado. Não valeu a pena o B aqui, né? Eu vou andar 3 agora. 2 mais 1. Esse medecimento. Essa aqui é o 1. Eu vou parar aqui. Eu vou dar vácuo pra esse povo. Você acredita nisso? Brincadeira. Eu me compliquei no final. Pelo menos esse desaquecimento na minha mão. Vou fazer com que eu consigo descartar. Que complicado, hein? Ah, eu vou jogar... Eu acho que isso aqui é sorte. Não vai ser o 1. Por causa disso daqui. Foi isso 1 e foi isso 3. Agora eu vou me impulsar. Aqui vem o 4. O 3, tá bom. Ufa. Nossa, só a carta ruim. Cara, que final complicado, hein? Vou ter que andar 1 aqui e pagar o impulso. Se eu tirar 4 e me pulso, eu passo a carta ruim 5. Assim que eu vou ter que pagar 4 aquecimento. Eu vou ter 4 certinho. Vai ter que ser assim. Vou vendo 1. Desfriando 3. Apagando o meu impulso. É. Foi 4. Peraí tudo de novo. Que legal, hein? É um descarte. Olha a situação aqui. Eu vou ter que rodar por querer. Na curva. Porque se eu andar 4. Se não vir um 2 na minha mão. Eu não consigo fazer a curva. Se eu vir só o 3 e o 4. Se eu andar mínimo 3. Aí eu consigo sim. Se eu usar esse aqui. Tivesse sorte de vir uns 3 e o 2. Ia andar 5. E a lenda parar aqui ou aqui. Eu faço a curva. Eu não vou arriscar, não. Se eu vir um 2 na mão. Eu faço a segunda marcha. A próxima. A lenda eu dou 3. Nossa. Nossa. Eu vou conseguir fazer a curva. Quase que eu vou conseguir fazer a curva. Eu pago 2 com o vácuo. Não. Nenhum descarte. Se vir 2, 4. Eu consigo fazer a curva. Nossa. O Mixelino conseguiu chegar em mim aqui. Tendo 4. Aquecimento na mão. É. Vai todo mundo chegar na reta. Complicou. Vamos andar 3 aqui. Básico. É. Andando 3. Esfriando mais um. Passar ali no descarte. É. Acabou chegando na reta final. Eu atrás de todo mundo. Eu vou andar 11. Não vou gastar o meu impulso. Nem quarta marcha. Porque eu quero que essas 3 cartas. Sejam misturadas no baralho. Vamos lá. Andando 11. Que bom. Eu resolvi pegar um vácuo ali. Venamina. Passar. Vácuo. Um descarte adicional. Vamos lá para a reta final. Deixa eu ligar aqui. A chance eu tenho. O preto provavelmente eu ganhei. O azul está difícil. Mas eu vou andar. 7. Mais um total. 3, 4, 5, 6. E mais o meu impulso. 7. Mais um 4. Vamos andar um bocado. Então, vamos ver o que vai dar. 3 e 1. Opa, ele andou pouco. Não vai esfriar nada. Andou só 9 mesmo. Fica por aí mesmo. Ele andou no 3. Ele andou no 3. Ele andou pouco. 4, 3, 3, 3, 2, 1, 4. Isso aí. Já passei. Uhul! 21. É a importância estar segurado. 4, 4, 3 no final. Mais um impulso. Mais um 2. Isso aí. Uhul! Vitória bonita no final, hein? Ele andou 12. Ele andou pouco. Beleza. Isso aí é a partida concluída. Falta só o verdinho completar. E o preto ainda. Vamos guardar. Tá, agora me explica, BGA. Último piloto. O verde cruzou. E não passou. E parece que saiu. E agora? O que vai acontecer? O cara vai expulsar ele. E vai acontecer o quê? Vai dar vitória pra todo mundo? Será que o cara já acabou a corrida? Essa vai ser boa. Essa eu quero gravar. Foi expulso. Que lindo. Vamos ver o que aconteceu. Olha lá. Todo mundo ganhou. Aí não, né, BGA? Que negócio é esse?